Música PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas A partir de agora tudo sobre o futebol goiano, começando com a grande vitória do Atlético ontem no Serra Dourada Venceu a América de Natal por 2x0 e confira os gols O primeiro gol foi marcado pelo Jorginho aos 20 minutos do primeiro tempo Esse gol foi fácil, olha lá Que jogada, jogada bonito André E o segundo gol, deixa ele lá comemorar, vai lá Jorginho De novo pra vocês, gol do Jorginho, Jorginho que não está no próximo jogo, recebeu o terceiro cartão amarelo E o segundo e último gol, ele foi lá ainda comemorar, você merece Jorginho Olha lá, o segundo gol foi o Kaique que fez de cabeça, vamos ver como é que foi essa jogada Olha lá É, vitória importante do Atlético, né? Dois atletas do Atlético E o time vivendo agora uma boa fase no comando do técnico Wagner Lopes Wagner Lopes, invicto, e as notícias são boas lá no Atlético Porque eles entraram em campo sem salário, né? Sem salário Mas eles adiantaram, quem deu essa informação foi o Eric Maravilha, nosso repórter Que mora lá dentro do Atlético, né? E aí ele falou pra mim, Luciana, fala aí no programa, que antecipou a receita da TV Cerca de 580 mil, ou seja, hoje o dinheiro está nas mãos do jogador É, e aí no dia que te receber da TV vai ter que antecipar de hoje Eu só adiou o problema E agora confira as ofertas do Tático Anote aí as ofertas do taticobaratotododia.com.br Olha só, o Pão Mandi, fabricação própria Apenas R$ 7,90 o quilo Apresentado Bragança, peça ou pedaço O quilo R$ 7,98 Molho de tomate maratá tradicional sachê R$ 340 gramas, R$ 0,77 Absorvente milho, ajuste leve, leve 16 Pague R$ 14,00, R$ 2,47 Lava roupas em pó, assim triplação A caixa, R$ 1,3,89 Margarina cremosa, quali tradicional com sal R$ 500 gramas, R$ 3,37 Arroz de um Jorge tradicional, tipo 1 Pacote 5 quilos, oferta especial Que você confere lá no Tático Ameixa importada ou pera importada O quilo R$ 3,66 Maracujá azedo, o quilo ou couve-flor A unidade R$ 2,67 Ovos de codorna A bandeja, 30 unidades Ou manga tome, o quilo R$ 2,25 Cenoura ou repolho verde, o quilo R$ 0,65 Batata inglesa, R$ 0,39 Mais informações, volta Tico, barato todo dia Centro T7 e a parecida de Goiânia E pela fase do time, o improvável aconteceu Vila Nova venceu e casa fora, fora de casa, né? O Lucas Soltero, André, fez o único gol da partida O Lucas Soltero que jogou por último Na nona rodada do Campeonato Brasileiro Foi colocado no escanteio Mas o Cristiano Lauria viu, né? Que ele tinha algo a mais Escalou ontem, ele entrou no segundo tempo E fez o único gol da partida E que por sinal, foi um gol bonito Foi uma jogada ensaiada Você viu aí, né? Júnior Xuxa, o Cristiano participou da jogada É um combustível a mais pro Vila? Essa vitória fora de casa? É, o e-casa é muito ruim também, né? Ah, eu sabia que você ia falar isso O e-casa é muito horroroso também Mas é uma vitória importante O Vila Nova conseguiu fazer a obrigação dele É, ele foi fora de casa, né? E que legal pro Lucas Soltero O Lucas Soltero tava sendo pretendido Isso aí foi gol, é? Não, então, sofreu falta Aí o gol foi anulado É, foi falta mesmo Foi falta Então, e o... O Lucas Soltero tava sendo pretendido Inclusive pela Napolina, né? Esse babado eu não sabia? É, a Napolina tava querendo contratar o Lucas Soltero E o Danilo foi pra Napolina? É verdade? O Danilo... Ainda não A Napolina, ela ainda não contratou ninguém Porque eles tão querendo pagar um salário lá Porque se contratar agora Com o pessoal querendo receber O negócio não vai ficar bom pra eles, não Ah, tá Então essas foram as suas impressões do Vila Nova Vamos falar um pouquinho rapidinho do Goiás? Goiás que joga quinta-feira Contra o Atlético Mineiro Vamos conferir aí Como foi o treino ontem do Goiás Será que tem alguma mudança pra esse jogo? É, o Goiás enfrenta o Atlético Mineiro E é uma partida importante pro Goiás Porque o time vem de uma partida muito ruim no jogo passado, né? Contra a equipe do Criciúma Não jogou nada naquele jogo Então a gente espera que o Goiás venha se recuperar nessa partida Tá aí o Renan Ontem eu fiquei sabendo Ele tomou um tombo feio lá no Serra Dourada Bateu a nuca no chão No Serra Dourada? Ontem? Não, foi no jogo passado Ah, no jogo No último jogo No último jogo Ele jogou e bateu as costas no chão Mas a administração do Serra Dourada já foi comunicada E tá tomando providências Porque tá soltando a borracha lá E o cara vai treinar Vai aquecer com trava E aquele negócio escorrega dependendo do piso Então ele caiu lá de costas no cimento Então, mas ainda bem que não foi nada grave E ele é o jogador importante no jogo passado Ele foi o melhor em campo do Goiás Então isso não é um bom sinal Quando o goleiro é o melhor em campo É porque tem alguma coisa errada Então a gente espera É que o Goiás jogue Vença e convença no jogo Contra o Atlético Mineiro Time que também tá meio desesperado no campeonato Que não vence algumas partidas E a seguir o TJ Goiás